Olá pessoal, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês o que você pode fazer se a sua XTR ou a sua frontier 2.8 estiver fazendo barulho quando fecha a porta. Então geralmente o barulho ele vem daqui, ou do batente, do limitador, ou da dobradiça. E aí você tem que usar um óleo para limpar, um WD ou outro parecido, que tem que ser bem ali, na união dos dois, para tirar a poeirinha que fica ali. Então você vem ali, sem pena mesmo, aqui também, nesse cantinho, que você expulsa a sujeira ali. Essa é uma manutenção preventiva, que vai ajudar você a manter por mais tempo aí, fazer durar os seus pinos da porta. Para depois não ter que embuchar, porque depois que se desgasta com areia, com coisa assim, com poeira, vai dar uma folga ali. Eu gosto de botar um pouquinho de graxa branca aqui. Graxa branca é porque ela repele a água, né? Eu vou botar aqui em cima, assim. Não sai com a chuva. Vamos ver se passou o barulho. Não está fazendo barulhinho. Então essa é uma forma aí de você manter a sua porta funcionando perfeitamente por mais tempo. Outra coisa aqui, alguém até comentou, essa poeirinha que entra aqui, na porta da XTR e da fronteira. Esse aqui está entrando até mais do outro lado entra pouquinho. Se na sua entrar só daqui para cima, a porta do motorista entra só um pouquinho daqui para cima. Você pode fazer o seguinte, você pode enfiar aqui, ó, uma mangueirinha, que isso aqui é oco. Uma mangueirinha da XTR, de injeção eletrônica, bem fininha. Você enfia aquele macarrãozinho, mais ou menos, até aqui. E aí você vai dar pressão aqui na porta para poder fechar, tá? Porque esse ar, ele entra ou por aqui, ou por aqui. E essa borracha, ó, olha lá. Com o tempo, ela deforma. E a borracha é bem cara. Então, para você aumentar a vida útil, pode ou fazer por aqui. No caso dessa, que está mais para baixo, o que eu vou fazer? Tem que enfiar. Mas você pode fazer um furinho. E aí, por sua conta e risco, né? Aqui, um furinho pequeno, ou embaixo, que eu vou enfiar a mangueirinha. Mas como eu fiz com um amigo meu, eu perdi a minha mangueirinha, gastei. Então, eu vou ter que colocar uma mangueirinha bem fininha para fazer para mim. Tá? Para poder prender de novo. Isso vai dar pressão na borracha. Pode até pegar um furo, às vezes, desse aqui, ó. Que já existe, que é pequenininho. Aumentar ele um pouquinho. E desce aqui com a mangueirinha. Você aumenta a pressão. Quando eu fizer isso, eu vou filmar e colocar para vocês aí. Agora eu vou fazer isso que eu fiz nas outras portas. Na porta também traseira ali. E... Dá uma limpeza nelas, né? Não precisa. Galera, vídeo curtinho. Era só passar essa dica para vocês aí. Um abraço. Quem tiver alguma dúvida, manda aí. Valeu.